Estou me apresentando mais uma vez, meu nome é Rodrigo, eu sou sócio-fundador do Rotoract Clube Nova Geração, aqui em Itaguatinga, e ocupo nesse ano o Rotaract a função de representante distrital de área, que para quem não conhece um pouco de como funciona o Rotoract, seria uma função de governador assistente aqui dentro do Distrito Federal. E eu tenho trabalhado e tenho atuado no clube que eu fundei há 11 anos, então ao longo dessas um pouco mais de uma década dentro da família Rotaract, já passei por vários desafios e várias perguntas e interagi muito com os nossos companheiros de Rotaract. E uma das minhas maiores aflições ao longo desse último ano, como governador assistente, a gente coloca assim, é justamente um posicionamento muito claro da equipe de Rotarianas e Rotaractianos da falta de interesse de migrarem para o Rotary, de entrarem para o Rotary. Isso é basicamente consolidado entre os Rotarianos. E uma das respostas mais claras com relação a isso é justamente a dificuldade do Rotary atualmente de se adequar à diversidade. A gente sabe que existe um código e que esse código é uma prerrogativa legal dentro do Rotary, mas que muitas vezes ela não é legítima. Eu digo que ela não é legítima porque os companheiros, eles tendem a aceitar esse processo de diversidade. E muitas vezes, como a própria companheira Patrícia comentou, por 75 anos as mulheres ficaram de fora da família Rotária, somente agora a gente vai ter a primeira presidente de R.I. Mulher, a senhora Johnson. Então, ainda é um processo muito difícil de se adequar à diversidade. E quando eu fiquei sabendo dessa palestra, dessa conversa com o Barreto, eu confesso que eu levei um susto muito grande dentro do grupo distrito, porque eu nunca imaginei, nos últimos 11 anos, que fosse possível algum clube abrir abertamente um espaço para discutir essa temática. E isso traz, na verdade, um pingo de renovação para nós que somos rotaractianos, nós que almejamos ou não almejamos, por enquanto, entrar dentro da família Rotária. Eu mesmo, na minha última conversa que eu tive com a Vivian, eu ainda não sabia da palestra, a Vivian me perguntou se tinha interesse de falar isso para o Rotary, e eu falei que não. Mesmo 11 anos, eu pretendo chegar ali aos 12, 13 anos de Rotaract, eu não pretendia entrar dentro da família Rotária porque eu acreditava que os clubes de Brasília e do Distrito Federal como um todo ainda não eram abertos à diversidade e à inclusão, e não seriam ambientes que acolheriam da forma mais honesta e da forma mais quente possível as pessoas que são diferentes dos padrões heteronormativos e, muitas vezes, dos padrões brancos e machistas, patriarcais, que a instituição tem construído ao longo dos últimos anos. E eu acho que essa atividade, ela trouxe esse impacto muito forte de desconstrução, e a minha fala é mais nesse sentido de trazer esses parabéns. Acredito que isso é um passo muito grande, é um passo extremamente grande dentro da família Rotária de abrir esse espaço, de trazer esse diálogo de forma muito aberta e muito transparente, sem usar nuances e jogos de palavras para disfarçar, vamos falar sobre adoção e não citar sobre casais homoafetivos, tentar brincar com as palavras para camuflar os preconceitos que estão dentro da nossa sociedade, dentro do grupo Rotário. E eu acredito que isso é um divisor de águas, da forma como eu vejo a família Rotária, como eu vejo os clubes de Rotary aqui dentro do Distrito Federal. E eu confesso que eu vou, inclusive, passar a repensar alguns dos meus princípios sobre quais são os nossos limites e quais são os nossos nossos papéis dentro da sociedade, em tentar mudar e incorporar essa dinâmica. Muitas vezes para a gente é muito mais fácil sair, se afastar, encontrar outros caminhos de segurança, outros espaços de segurança, e o outro caminho é a gente falar não, eu estou aqui, é o meu direito, são os nossos direitos legais, são os nossos direitos constitucionais, e a gente vai ocupar esses espaços. E tudo é uma questão de escolha, e eu acredito que isso vai trazer muito debate, não só para mim internamente, mas para todos os colegas que eu vou compartilhar, sobre realmente como a gente consegue entrar e inserir de forma muito mais nítida, e valendo esses direitos dentro da equipe Rotária. Então, eu gostaria muito de parabenizar o presidente Gilmar e toda a família do 5 de dezembro, porque eu realmente nunca imaginei que isso fosse acontecer, e isso eu acho que é um marco histórico dentro da família. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto